Boa tarde pessoal, nós estamos na cidade de São Francisco do Sul Mostrando pra vocês, aqui do Mirante, esta beleza natural criada por Deus Olha só que maravilha Um lado, mata fechada, e ali é minha esposa Atrás, mata fechada, tem mais um caminho pra lá ainda E aí na frente, o mar Olha só que maravilha Pra quem não conhece São Francisco, venha visitar, né É uma cidade que você não vai se arrepender Porque tem vários pontos do turístico, hotéis, restaurantes, lanchonetes, barzinhos, pra quem gosta E é isso aí pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo Pra quem não é inscrito, se inscreve no meu canal Pra quem gostou, deixe seu joinha, sua curtida, seu like, seu comentário E até o próximo vídeo Abraços